Música DLZ TV, direto do ginásio Dovilho Moura, onde começou aqui a disputa final do campeonato estadual de vôleibol. Neste momento a equipe de Itacoarituba vai enfrentando o Terra Roxa, o jogo está só no primeiro sete, fica com a gente que hoje é dia de vôleibol. Pela terceira Copa de Vôleibol Estadual, jogando pelo Grupo B, a equipe de Terra Roxa enfrentou o time de Itacoarituba. O primeiro sete, Itacoarituba e Terra Roxa fizeram uma partida disputadíssima, com Itacoarituba fechando o sete em 25-20. Zeca, vou falar aqui primeiro da abertura de ontem, uma abertura linda aí, para recepcionar o pessoal que veio até a Dracena participar da final estadual. Verdade, ontem é uma abertura maravilhosa, mais um evento de parceria com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. E a gente tem certeza que vai ser seis dias de muita festa, de muito esporte, de muita competição, de muito espírito esportivo. A gente deseja uma boa estadia para quem aqui em Dracena está nesse jogos. E hoje os jogos começaram de fato, né Zeca? Estamos aqui a primeira partida oficial, que é a do vôleibol. Sim, né, iniciando hoje às oito e meia das praças esportivas, quero aqui convidar também os munícipes de Dracena e da região, para que possam aparecer nas praças esportivas pela manhã e pela tarde também, durante seis dias. Johnny, o jogo começou difícil para vocês aí, o primeiro sete, cinco pontinhos atrás, dá para buscar ainda no segundo? Ah, buscar dá, mas a equipe é bem forte e é tudo erro nosso, sabe? Tem que parar o erro e ir para cima deles. Matheus, o time de Itacoarituba conseguiu se impor no primeiro sete aí, agora é voltar com tudo para levar a vitória? Isso, a gente entrou um pouquinho ansioso no primeiro sete, mas vamos tentar a vitória agora no segundo e tentar a classificação. No segundo sete, a equipe de Itacoarituba não enfrentou dificuldades e fechou o sete em 25-8, fechando assim parciais de dois sets a zero, vencendo a partida. Vinícius, Itacoarituba conseguiu se impor aí e vai logo de cara levar uma vitória para casa? Ah, graças a Deus, né? O jogo foi difícil, o primeiro sete, a gente conseguiu se organizar o segundo e deu tudo certinho. DLZ TV encerrando aqui a cobertura do jogo de Itacoarituba e Terra Roxa, onde Itacoarituba venceu por 2 a 0. Se é voleibol, pode sacar com a gente.